E aí De sandália Na minha conta do YouTube, boy Sério mesmo Dê dislike Vai ser o primeiro vídeo, cara Primeiro e único Porque eu não vou dislike em vídeo nenhum, né Mas ainda nesse Mas esse eu vou Tá merecendo Dislike Vem de sandália Não trouxe bike Não trouxe nada E nem pra mandar O quadro lixado Pro cara pintar De graça É, é, é Primeira dessa Vai Yes Yes O bar O bar, o bar A saga do bar de massacre Yes Caralho Yes Ai, ai, ai Eu acho que eu já gravei O Fibowiz de Jefinho Mas por via das dúvidas Mande outro Eu já gravo Agora Aí fica mais certo Como é? Acerta o joelho Cala a boca Cala a boca Yes É o verdadeiro Fibowiz Tá fácil Três meias e inocente No solo Três meias e inocente No solo Está fácil Demais Betão na missão Graveu Oh 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 Hey yo Staffas Woo 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 Cadê? dedão do like saiu, suave um hip pra abraço? manda nada pra esse safado não o cara nem pra lixar não, eu não vou nem dizer nada o hip de vídeo, não acreditou não o hip de vídeo, o cara é pro não tem o hip de prima agora, viu presta atenção só porque eu não gravei, boy se isso aí é homem ixi quei ousa uou catado, viu lá em cima uou 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 my god eita galer caraca foi a inércia galer tá vendo vocês são científicos descobre o que é inércia que eu não sei o que é inércia galer eu não sei se é inércia galer eu não sei se é inércia galer eu não sei se é inércia galer olha o japa aí na estiga galer tá bom já vai já vai vou chegar vou chegar vou chegar valeu 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 dá like aí vou dar like não, esse é o vídeo quebraço do safado de outro é deslike deslike mas no final você dá like não, eu dou deslike depois eu dou like é isso mesmo o cara fica dando e desdando então tá ligado rapaz valeu 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 calma 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 o galer que tá dando um cochilo ali depois da queda tá nas mães tá no galer alguém vai mandar whip ainda hoje tá ali ó na saga treinando concentrando só os pedaços do banco aqui ó agora vai vai ai ae é é não vai cair 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 deu deu like valeu valeu foi muito difícil É, foi, foi. É sofrido, não é não? Olha minha camisa como é que tá, ó, 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 tu é doido, hein? Seca, boy. É difícil, vem mexer. O banco, o banco, o banco. Tô pipinado, boy, tu é doido, hein? Valeu, valeu. Valeu o like, irmão. Esse boy viu? É o IPTV, é o IPTV. Não, 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 não. Ei, dá um abraço, dá um abraço no cara, meu irmão. Tô suado, é doido, é? Ei, o próximo abraço é do banco, irmão. Ô, meu, já filmou os pedaços tudinho, ó. Parece que encaparam o sofá aqui em cima, boy. Tu é doido, tu é doido, é? Espalharam o colchão pela pista aqui, ó. Espalharam o colchão na pista todinho. Ei, Robinho, dá pra fazer caixa de espuma. Ei, Robinho, passa mais um ano treinando o IP pra fazer uma caixa de espuma lá no tempo. Uma caixa de espuma pra treinar flip lá no Piracambu. Bora. Ei, gravar, tô devendo um vídeo lá no Piracambu, boy. Agora eu quero ver você voando. No domingo, no domingo. No domingo, no domingo é rolé com o Thiago, boy. E aí? Braço não vale o like hoje, não. Nem pra lixar, nem pra lixar, boy. Vai no caborel, vou jogar lá no caborel. O IP, o IP. O IPzão. E o banco, vai rasgar? Sei não. Aí é consequência. Diga aqui quem rasga a banca é iniciante, diga. Quem rasga a banca é baitola. Ei! É a giota. Mas isso é nada pra quem é a giota, homi. É, isso aí é... Isso aqui é só com juros. Banco desse é quanto? É quanto? Eu tava vendendo por dez contas, ninguém quis. Dez reais, homi. Tava vendendo, ninguém quis. Tava vendendo, não. Tava noiando. Agora vale cinco ainda, cinco. Pra encapar. Dois reais aí, homi. É isso, homi. Dois reais não é nada, não. Dois reais é um chocolate. É um combo. Por isso que é dez contas. Ah, por isso que ele quebrou, hein. Banco do Estouro. Banco do Estouro. Banco do Estouro. A gente tem que treinar com banco de monarca. É. Aquele de bola que tem atrás. É, tem um buraco no meio. É, não. De bola mesmo, aquele grandão. Valeu, valeu, like. Valeu, like. Gostei. Na saga da saga. Saiu. Ainda bem porque destravou a questão de ser de free coaste com o pé de vela novo. E com as quatro pegs, né? E com a tua bike, né? E você estava mandando em outra bike, não era sua? É, free coaste, pé de vela diferente e as quatro pegs. E o quadro. Tudo certo. E o quadro diferenciado. Valeu, like. Valeu, valeu. Tu é certo. Da like. BMX. Olha. Esse Elias está profissional. Fica aí. Elumine o cara, né, meu irmão? Fica aí. Elumine o cara, né, meu irmão? Vai, Galego. Dá o depoimento aí pro canal. Como é que está sendo aí essa saga? Está difícil? Está... Eu estou devendo essa trick desde segunda-feira. Desde segunda-feira. Hoje é sexta-feira. É. Eu achei que ia ser mais fácil. Mas está melhorando. Está melhorando. Está faltando o que para acertar? Mais concentração. A galera fica falando e distrai, né? Mais concentração, é. Mais... Mais parte. Mas você está bem. Está bem. Está entrando direitinho. Está melhorando. Se pegar um bom ali, você se joga mesmo. Dá certo. Ah! Ah! Entendeu? Ah! Ah! Posso como... Acho que uns 250 gramas de frango. Já roda logo. É só passar, Galego. É só passar, né? É difícil, pô. Para mandar um barispim aí. Passou. Passando mal, ó. Tem que comer um chocolatezinho meio amargo. Para dar o pump. Chega a estar triste o pump. Será que vai ser dois vídeos, boy? Nessa saga ele não vai sair, boy? Farro terceiro, farro quarto, farro quinto. Até sair, não é não, boy? Até sair, é. Enquanto não sair... Um whip foram quantos com o whip? Acho que foi três rolés para pegar, né? Foi por aí. Uns três rolés. Vai treinar. Já já dá o treino. Se não sair hoje, sai no próximo, cuja. E que ou se come? Olha aí, ó. Comida do Galego. Brahma e bis. E aí? E a idade? Não bebam. Qual a idade? Bebam água. Qual a idade que vocês acham que o Galego tem? Comenta aí. Bebam água. Tem que fazer o... Gradativamente. Não tudo de uma vez. Eu vou... Quando ele acertar, ele revela quando ele acertou. Não, não. Eu vou revelar a idade. Deferência à água natural. Negócio de água. E não tomar na hora que estiver fazendo suas refeições. Só mostre. Só mostre, mostre. Olha. Eu vou fazer um vídeo de entrevista com o Galego, aí eu vou revelar a idade dele. Pronto. Não é não? Aí vai ser o dia certo. Todas as perguntas. Todas as perguntas. E aí? Será que o Galego come galinha? Se ele é casado. Se ele é casado? Com o que ele trabalha? Qual a sexualidade dele? Homo ou hétero? Quantos... Ele entrega por dia? Ih, já envelhei, ó. Envelhei o quê? Você acha que ele trabalha com... Não sabe? Como é que a gente sabe? Um dos trabalhos... E o mais importante. Qual o tamanho dele? Que ninguém sabe. É isso. Esse ele tem vergonha. Eu nem lembro mais. O cara... Trabalha enchendo pneu de trem, pô. Ei, o... Picho é o cão. Vai sair, vai sair. Vai gravar você. Vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Só derrota. Free coach. Vai gravar. Vai dar whip, viu? Sim, Adra. Tô. olo Fá. Pro legal. Quero votar vendendo. Foi até a quinta e praia. Original. Highachment. Galera, a gente já vai pegar dele de novo hoje, né? Vai dar certo, hein? Ele já é meia-noite só, viu? Só meia-noite só. De novo. Não, a gente tem que voltar de onze horas. De onze horas, é. Não é muito tarde. Como? Mas também não é muito cedo. Tem que estar chegado em três horas. Aí o cara da Brisa Neto foi instalar a internet lá. Atrasou, atrasou, é. Mas vai marcar esse madrugadão pra gente ficar até de manhã aqui chapado de café. Ué, usem equipamentos. É o certo, hein? Meu rolê já está finalizado por hoje. Dá like. Eu também, já terminei. Comente aí qual a idade que você acha que o Galera tem. Comente aí qualquer coisa, o que acharam do rolê de hoje. Deem o feedback. Não é não? Dá like. Se inscreva. Tem que saber se está bom. É, meu amigo. Tem que saber se o vídeo está bom. Comente. Se não falarem nada, não, não. Pode... Só não vá xingar lá, né? Pode xingar. Pode xingar. Críticas sempre são bem-vindas. Chama. Pode dala. Vamos simbora. Olha, o Galega ainda vai pegar dele, viu? Olha, o Galega ainda vai pegar dele, viu? Olha, o Galega ainda vai pegar dele, né? Roubado. Vai, vai. O Galega vai pegar dele ainda. Vai. Arrocha. Enxuga. Tirando os equipamentos. Depois de pegar tail whip, um tail whip pegou hoje. Graças a Deus. O que acharam do meu estilo novo? Comentem aí o que acharam do estilo novo. Vai. Oh my God. Quase. Faltou isso aqui, boy. Infelizmente, não saiu. Infelizmente. Quanto tempo, bro? Olha a hora, bro. Cheguei... A gente chegou aqui, era que horas? Eu cheguei, era... Não era nem quatro horas ainda. Eu cheguei, era umas cinco horas, umas quatro e meia. A gente começou a gravar essa do Galega. Eram umas nove horas. Mas a gente tá tentando desde que chegou. Nunca vi ninguém mais persistente do que o Galega. Eu não tenho força nem pra prometer a outra. Eu não sei nem o que falar. Oh, mas a gente vem no matinal aí nas manhas. Ou você pega ou fica da cor de joju. É. Essa não. Nem o protetor salvo. Vamos embora agora de uma hora da madruga. Infelizmente, não saiu. Mas a saga continua. É igual a 180 bar de Kennedy, boy. É a saga. Já põe quantos vídeos lá de Kennedy? Acho que vai no terceiro já. Três. Vai dar certo. Fica pra próxima. Dá like. Se inscreve. Dedão do like. Aí, ó. Dá o like. Dedão do like aí, ó. Olha. A gente tá sofrendo pelo Galega. Comenta, compartilha e se inscreve. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.